Piazada, seguinte, a lona tá quase subindo, agora tá no finalzinho mesmo, já subiu um pouquinho, depois vocês vêm falar que é papo de vendedor, que não sei o que, só que o negócio é o seguinte, a lona vai subir o preço, mas ainda vai continuar o mais barato do Brasil, o mais barato do Brasil que cita, catraca e corda, e agora remolou mil, e lona pra caminhão granelheiro, aquela lona plástica nós temos também, e é o preço mais barato do Brasil, podem vir que eu garanto, só que escuta, já manda uma mensagem já, e já marca mais ou menos a lona que você quer, já trata a venda, porque tá acabando, pesado, vocês acham que é papo de vendedor, não sei o que, a última vez que eu falei que ia subir, ia subir, daí subiu, os piados vieram falar depois, ah, não sei o que, que achamos que era mentira, não é papo de vendedor, pesado, a lona vai subir mesmo, então você tá precisando de lona pro seu caminhão, cita, corda, catraca, lona de lonil ou de encerado, não adianta, pode procurar, o melhor preço tá aqui, se achar mais barato, leva uma rede de contenção de graça, até hoje, eu não dei nenhuma rede de contenção, se você acha que você pode pegar uma rede de contenção de graça, acha uma lona mais barata que a mim, vem buscar uma rede de contenção agora. A polícia que eu já baixei recentemente, ele atrás baixei a frente, será que o senhor me tem? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro, é o meu dom, mas enquanto eu viajar, eu vou continuar, com a traseira no alto, e o bigodinho no asfalto, mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso, e o caminhão aqui ato, compreenda por favor, pro céu é que eu vou, e por isso eu te convido pra dançar no Titanic, E aí, gurizada, temos aqui, paremos aqui pra comer, uma comidinha boa aqui no... Aqui é Bauru ou Jaú? Não, Bauru, Bauru, né? Aqui é Bauru, sentido Jaú, aqui, gurizada. Aí, temos aqui com esse tubarãozão de ouro, como é que é teu nome, garanhão? Reinaldo. Reinaldo, da onde tu é, Reinaldo? São Paulo. Ah, fala aí pra gurizada, se inscreve lá no teu canal no YouTube também. Tá, força aí, caminhão Torres. Caminhão Torres aí, gurizada, se inscreve aí no caminhão Torres aí, tá bom, gurizada, medonha? E o teu, como é que é? Fernandinho, tá onde tu é, Fernandinho? Marilha ali. Marilha, o Bombadão, Fernandinho aí, ó, cê tá doido. Galera da cerveja aí. Caminhão Torres, então, né? Caminhão Torres. Ô, gurizada, se inscreve lá no canal do YouTube dele lá, dá uma moralzinha que os vídeos dele eu também vou seguir, vai ser vídeo bom do garanhão da madrugada aí. Vamos mandar um salve lá pra galera da... Manda pra quem tu quiser, pra tá doido aqui, né? E.B. Félix, Betão, Nanão, Brunão, Edilson e Luizinho. Ah, eu venho dentro da cabia, só. É da dois. Certo. Fala, gurizada, com Deus da senhoria, tudo de bom aí? Bom demais, tá aqui. Ô, gurizada, olha aqui essa gurizada do Lê, velho. É o Lê, velho. A gurizada do... A gurizada do bloco. Ô, gurizada, essa madrugada eu vinha de Pirassununga pra cá, daí é um desertão, quando eu entra pra dentro, né? Ali, é. Acho que eram umas duas horas da manhã. E um cuscão parado, só escudo. Um cuscão parado e eu parei. Engatei a ré assim, sabe? Eu vim que tinha um de baixo assim, engatei a ré, deu o ele, mas eu oiei assim, eu... O cara tava lá no diferencial já. E o outro tava um batadento, o outro se subiu no cadaviário. Os gurizada tinham estourado o cadinho de água, daí a gravinha tava levantada já. Deve até ligar o caminhão, que eu já ia ter um compreensão de estragado, do Juninho, né? Daí é de um ano, aí, Juninho. Dá um abraço pra sua gurizada de Lê, velho, velho. Deus do Zanji. Ó, gurizada, opa, já bate pra gasolina, igual o bichão. Tô aqui com o cowboy também, ó, gurizada. Cowboy, tubarão de ouro, ó. Tá na bichona lá, ó. Carregador de vida, o cowboy. Um abraço pro filho dele, Luiz Fernando, aí. Deus abençoe, tá bom, Luiz Fernando? Dê sempre valor. Eu tô aqui no cowboy aqui, ó. Que parra de noite. Vai com Deus, cowboy. Te cuida aí. Até a próxima. Tu sabe se passar aqui, as portas estão sempre abertas, aí, viu? Deus que os dão, isso é de bom. Ô! Ô, Tiagão! Chega aí, Tiagão! Chega aí, Tiagão, lá do lindo e belo Bento Gonçalves. Não vai acontecer, cara. Eu tô... É, mas aqui tô... Gringo de película, eu. Ô, Guizardo, estamos aqui com o Tiagão, lá do lindo e belo Bento Gonçalves. Tamo aí, tamo aí. Tiagão é um... É um... É um... Do nosso canal, né, Guilherme? É um canal de todo mundo, desde o começo, aí. Tiagão, gente boa. Tiagão veio lá de Bento Gonçalves, com as Rio Grande do Sul, Guizardo. De carro, ali, ó. Cabechona, só pra ver o gauchão, Guizardo. Entendeu? Tamo aí, meu. Só pra ver o gauchão. É um prazer. Veio de carro, lá do Rio Grande do Sul, que só pra ver eu. Obrigado, Tiagão. Tamo aí, tamo aí. Obrigado de coração mesmo, Guizardo. Eu te laminho e te abençoe. Vem lá do Rio Grande, Guizardo. Não pra fazer nada, só pra conhecer oitão. É um prazerzão, viu, Tiagão? Tamo aí, firme. Firme. Dá um abraço pra todo mundo lá do lindo e belo Bento Gonçalves e Tubarãozado. Tudo de bom. Falou, Guizardo. Oi, ó. Chegou hoje já. Os guris já tão vindo lá do lindo e belo Cachoeira de Itapebenim. Lá do Naga Transporte. Tá vindo o choferzão pegar o sapinho. A Bada Nona já tá aí. É, já vou chegar hoje a tarde. Tinha aí, ó, Duduzão, Bombadão, Maldiegão, outro Bombadão. Ó, essa, mas também tem uma tatuagem de zona aqui de ano. Sabe o que eu nunca tinha percebido? Apesar que eu tô mantendo. Bonito, né? Tá agaralhando a madrugada. Aqui, ó, do nosso amigo, ó, Mizigate. Aqui, ó, dá o Bizigate, Bizigate. Gente boa, Bizigate. Tu tá ligado? Será que a gente tinha o treinamento de comprar uma escondinha agora nova? Uma chumbona aí. Ô, Guizardo, vou mostrar o badanão aí pra vocês aí. Vamos tirar aí, Lucas. Mostrar o badanão em primeira mão pra vocês agora. A do Besourinho. A do Besourinho, que... Lá do nosso... Ah, Guizardo, eu vou deixar... Como é que é o telefone dele, será, Dudu? Eu te mando pra você. É. É. No Calso. Sim, é No Calso. No Calso. No Instagram deve ter esse negócio, né? No Calso. A Parabaros. Aí sai, Fina, Dudu. É, Parabaros. A Parabaros no Calso. Ó, aí, ali. Ô, badanão. Que eu mandei fazer, deixa eu fazer aqui diferente. Vou mandar aqui pra vocês. Ó, o badanão. Esse é o do Besourinho. Esse é o do Besourinho, ó. Olha aqui o do Naga Transportes, ó. Não escreveu o do Naga Transportes, ó. Cê tá aí doido. Olha só. Ó. Essa ficou louca, essa do Naga. É, essa do Naga ficou louca mesmo. Esse azul é top demais. Bonito, né, Galchão? Bota a música do Galchão. Ah, gurizão. Mas que gurizão forte que é o Cerute. Tá empurrado. Sim, é isso. Tá tudo empurrado agora, Zada. Já vou mostrar a do Messias também pra vocês aqui, ó. Ó. A do Messias, lá do Samuel. Aí, ó, tá com o Samuel. Deixa eu ver. Sabe que o Samuel carcou mola também no Fuscanzão do Samuel? Depois que eu vou amassar o Samuel lá da Calceria do Messias, Zana. Deus abençoe muito ele aí. Comprou um Fuscanzão 320. Bonito. Um 320 bonito. E arrepou nas Arturas, gurizão. Ele é doido mesmo, gente. Quero mandar um abraço muito pro Samuel, das Calcerias do Messias. Com certeza vocês vão estar bem servidos, gurizada. Bem servidos com ele. Aí, tubarãozão. E eu não vejo a hora, é de, ó. Cê tá, é doido. Já botar final de semana, já bota pra ele, do Nacerinho. Já pronta a calceria. Da Joaninha aí e voltar pra chupar gasolina. Ele. Tá vendo? Olha o Nacerinho. Mostrar depois pra danar pra vocês. Porque o Nacerinho é tudo de bom, viu, gurizada? É bonita a badana do Gurinha, né, galera? Ele é capricoso, não adianta. O branco brilhado é fácil, né? É, pra fazer o branco brilhar. Isso que tá toda suja agora aqui, né, gurizada? Aqui, ó. Sapinho. Vamos já filmar pra vocês aí, mostrar pra vocês aí, gurizada. Pode botar no chão aí, onde é que tá os guris, pros sapatos. Tem uma pra cá, pra sobrar espaço? Não, aqui tá bom. Tá, tá aí. Obrigado. Vai, caralho. Ô, gurizada. Tem uma questão, como é que é teu nome aí, padrão? Comerceu. Marcel? É, lá de Catandua, São Paulo. Cê dá doido, gurisalhão. Ô, gurizada. Ô, du, segura aqui que eu quero só mostrar um negocinho pra gurizada. Sempre quando vocês vão botar as badanas, peça o policáter pro Manu. Ó. Ô, gurizada. Vocês sempre... Sempre colocam os parafusos do meio. Quando vocês vão botar em casa, pra segurar ela esticada, assim, ó. E daí aqui no canto, ó, vai estragar um pouquinho a badana. Pode ser, por exemplo, quando é do aparavaro, vocês vão botando de lá pra cá e pega um, vai esticando sempre aqui, entendeu? Pra alinhar a badana, assim não, assim não, a badana fica toda assim, ó. Entendeu, mano? Pega um de lá pra cá e leva, vem esticando ele na soca aqui, ó. E aí vem botando aqui, ó. Como é que ficou ali o dono? O do Naga Transporte, isso aí, ó. Ele tá doido, o barão. Vai ficar chique mesmo. Vai ficar chique mesmo. Vai ficar chique mesmo, ó. Foi da hora, hein? Hã? É, agora sim, agora daí nós vai... Nós vai colher e deixar... Deixar do... Do jeito, né, gurizada? Do jeito que nós gosta. Gosta, tô barãozado de ouro. Eu vou lá aqui. Ô, gurizada, eu vou lá botar daí agora, vamos carcar uns chanãozão aí no... No bichão aí. E vou... Vou rebaixar ele. É, foda mesmo, a gente gosta, gurizada. Né, eu gosto de caminhão alto, né? Eu, na verdade, não sou muito assim de carro, pra falar a verdade, mas eu vou... Vou carcar ele no chão, isso aí. Eu aí, assim, né? Daí vamos por, né? Cê é pra, né? Cê... É pra ter, assim, digamos... Hã... Né? Igual a gente gosta, né? Um troço mais de frente. Então... Vou pregar o que dá ele no chão agora lá, gurizada. Vamos ver o que que... O que dá aqui é pra mais, né? Pra rebaixar, né? Isso que fica duro, eu não tô nem aí com ficar duro, né? Gente gosta, né? Olha, depois eu mostro pra vocês aí, tá bom, gurizada? Deus cusãs aí, gente. Ó, gurizada, a gente está aqui no... No Robinho, aqui no São João da Boa Vista, ó. Robinho aqui lida com pneu, gurizada. Pensa num cara... É o cara que tem o maior preço de pneu aqui. Ele faz de tudo, cara. E ele é uma pessoa, sabe o que que ele é? Bem visto aqui no São João da Boa Vista. De ele ajudar muitas pessoas, assim, ó. Ah, tá com o pneuzinho meio ruim. Espera aí, eu vou te pegar esse pneuzinho meio ruim. Te botar um autobão aí. Vai embora e coisa e tal. Por isso que tá um cara bem visto, assim. Bem falado aqui no São João da Boa Vista, gurizada. E o Robinho também rebaixa aí, ó. E o Robinho, ó. O Robinho entende tudo. Tem roda, tem pneu, tem tudo aqui, ó. Ô, Robinho, como é que é o nome aqui? Onde que tu sempre fica aqui? Aqui é no centro, cabelo. São João da Boa Vista, é Rua Oscar Jones, 354. 354. É fácil achar aqui. É fácil achar aqui. Tá sempre o telefone do Robinho também, gurizada, ó. Pneu de carro, de tudo aqui. Ele é gente boa mesmo, Robinho, gurizada. Ele é gente boa e bem falado por tudo, a gurizada aqui, por causa do... É, todos os negocinhos, tudo, Robinho, ó. Vem, Robinho. E daí assim, ó, ele rebaixa também. Daí ele que vai rebaixar. Rebaixar, acostumava a fazer uns carrinhos simples aí, né? É, os bichão aí vão rebaixar e depois eu vou mostrar pra vocês, tomão gusada. Condeu nossa senhorinha, tudo de mal aí. Fala. É bem aqui que ele fica, ó, do rato. Vou usar o pedido. Peraí, o cara é gente boa. Não, tem um que não gosta dele aqui em São João da Vida. Tem um que não gosta. E aí, meu patrão, só olho, meu rei. Robinho, é só você procurar Robinho. Tem lebrão, tem os pneuzinhos, tudozinho, foda. Ó, gusada, eu vou tirar esse cromadinho aí, ó. Botar esse aqui, ó. Daí, ó. Pra ficar. Vai tomar o barãozão. Vai tomar o barãozão. Vai, gusada, vai ficar. E aí, cabelinho, quando você vem aqui pra ver nós, tô com saudade, ó. Ela tá até com dor pra fechar aqui, tô fechando devagarzinho. Pode ficar tranquilo, essa semana aí eu acabo de fechar. Tá bom, meu ídolo? Oi, cabelo, tudo bem? Bom dia. É, obrigado pelo vídeo, tá? Queria muito encontrar você, sou muito seu fã. É, é, a gente vai ver um dia pra gente encontrar você. Tá, tá, tá bom? Tá bom, tubarão de ouro? Batateiro, como de prometido, tamo aqui no 68 aí, ó. Com o companheiro aqui. Já fizeram o geletão aí, ó. Tá aí, ó. E vamos dar procedimento. É nóis aí, cabelo. Isso aí, cabelo, Batateiro. Se valer, vamos nos contra. Cabelo é...